Alguns ouvintes do nosso AutoPapo me acusaram de defender exageradamente esses novos dispositivos eletrônicos de segurança, e até de duvidar da habilidade do motorista ao volante. Isso porque eu alertei sobre o perigo de se comprar um utilitário esportivo, um SUV aqui no Brasil, pois o ESC, Controle Eletrônico de Estabilidade, ainda não é obrigatório, só será em 2022. Como os utilitários esportivos são bem mais altos, eles dependem muito mais do que os automóveis deste sistema. Prova disso, e que eu não estou exagerando, é que quando a Mercedes lançou aquele antigo Classe A, o que foi fabricado em Juiz de Fora, num teste feito na Europa, simulando o desvio de um animal cruzando a estrada, o Classe A capotou, onde outros carros não tiveram nenhum problema. O que fez a Mercedes recolheu alguns que já tinham sido vendidos, e daí para frente todos os Classe A passaram a sair de fábrica com o controle eletrônico de estabilidade. Classe A. Obrigado.